E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes certeiras Opa, e aí galera, beleza? Estou aqui com um time bem ruim mesmo, assim, tá foda Não, fala só do Sam aí, não fala do Sam O Drizzy só joga bem quando ele tá gravando, fora isso ele solta o controle Ele é um tonto O Rato de vez em quando aparece lá pra roubar um gol da galera Aí ó E o Sam, moleque, o Sam tá fazendo edição só com os momentos que ele faz gol, a cada 15 partidas ele faz um Ou seja, até agora não sai do vídeo pro Sam Ele gravou 47 partidas e vai ter um O Patife, mas é aquele teu vídeo lá que eu peguei e fiz os gols marotos lá Que gol maroto? Do teu vídeo Que vídeo? Eu não posto vídeo, eu só posto lixo só Ah é? Olha aí Caralho, Daniel aí, Diego Que filho da puta Ah, eu errei ali o Ariel O meu gol, você é louco Puta, fodeu Tira rato, tira rato, tira rato, tira pro outro lado, tira pro outro lado Caralho, eu salvei muito Eu salvei muito Mano, vocês viram cara, o velho Nós salvamos Olha esse rato Agora deu ruim Agora deu ruim Agora fodeu Chora não, se tivesse estado direito eu não tinha tirado Ai, eu errei Ah, olha o Patife Ah, vai se perder, Patife Puta rato Puta rato Puta rato, mano Não, Patife, o Patife tá entregando pros caras lá Já entendi já Perdão, errei Olha ali, errei Olha isso, Patife Errei, errei, errei Errei, errei É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Vai rato, vai, Sam Faz alguma coisa, gente Tô chutando Olha aí, os caras não acertam ali a bola Tá foda, tá complicado aqui Ó, eu vou cruzar lá, tá bom? Esse Driz é muito o Zé Ruela só falando Tô vendo o gol aqui Porra, não Eu vou fazer um de bicicleta daqui, ó Do meio de campo, ó De bicicleta, ó Nossa, o Drizzy só atrapalha, brother É incrível, velho Ah, é morra Tirei Ô, Sam Nossa, o gol é pro outro lado, Sam Quer dizer, o gol deles Tô chutando aqui pro oposto, né Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim O Sam é tipo futebol de mulher Ele vê a bola e chuta pra qualquer lugar Aí, ó Deu ruim de novo, time Deu ruim Boa, aí ó O Sam agora tirou uma Fez uma pra sair do zero, hein, Sam Minha nossa Gente, deixa comigo, sai Epa, foi sem querer isso aí, querido Aí, foi o gol Caralho, foi, mano Caralho Parabéns, Drizzy Aí, ó Tamo aqui, ó Orgulhosos de você Team desastre Não fiz nada não Passei reto ali Passei reto ali Team desastre isso aqui Ó, eu ali tentando fazer milagre Patife Tá foda Foi gol contra Que gol contra, filho? Eu tô vendo só o biquinho do teu carro ali no gol Você tá meio louco Eu era a única esperança desse time de salvar ali Ô, tá 2x0 pros caras, mano Tá vergonhoso isso aqui Tá vergonhoso Nossa, Patife, credo Olha isso Ganhei um epic save aqui Abraço É epic, né Tô ligado É verdade Caralho, tá foda aí, ó Ó, outro gol Levamos outro, ó Não levamos pra agora Porque o cara é pior O cara é mais vesgo que o seu Olha, olha o gol Tira rato do caralho Rato é como? Rato é tipo... Rato é o único que tá mitando aqui nesse recinto Aí, ó Fudeu Aí, ó Ia fazer o que agora? Ia fazer o que? Daniel Seeker Que embeca aqui Eu sei que era aí, ó Traíra do caralho Dá pra fazer 3 Olha aí, ó Olha aí, ó Olha que dificuldade Não, sério, sério Vamos jogar sério agora Concentra aí, Patife Vamos, eu e tu Vamos lá, Patife Deixa os outros aí de espectador mesmo Vai, vou ficar no gol aqui Vai, fica no gol Rato, não sai do gol Nem se a bola vier na sua mão Não, não, sai do gol Sai do gol O pior é que eu não posso nem dar rage Porque no último dia eu dei rage Aí os caras ficaram putão comigo Então eu não vou mais dar rage não Óbvio, mano Não tem que falar Tem que fazer gol Vou só deixar a derrota acontecer aqui Caralho, mano Vai Porra, cruzei Bonito Cadê alguém? Cadê alguém? Cadê, Daniel? Ih, Ratão saiu do gol, Ratão Aí eu falo pra não sair do gol Mano, mano Caralho do gol Caralho do gol Vergonha FC Vai tomar no cu Vai tomar no cu Eu tenho que ficar no gol Olha que jogada que os caras fizeram Caralho Olha isso Vocês viram essa jogada, mano? Porra, tio Tá fora Tá fora Fica no gol então, porra Tô no gol não Tô no gol aqui Tô no gol aqui Vai lá, Sam Já mandei alguém pro céu aí já Tomar no cu Não sei de não Que é besteira É besteira Ai, caralho Caralho Eu tô aqui Não Eu tô aqui Ah, minha nossa Minha nossa Minha nossa Ó, a gente tem que fazer só quatro gols, gente Acho que dá Vem, 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 vem Fiz o meu Fiz o jogo Fiz o jogo Aí mano, é só ficar no gol É assim que joga É assim que joga Assistência do pai Cê é louco Ô, o carrinho O carrinho do sonho é um pedreiro, mano Que assistência, né? Já que vem Ele fobe que nem um prudero Tô com medo 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 Levei, levei Que eu vou cruzar Vai 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 que eu vou cruzar Tá na boca Ah, não foi Os caras pararam a bola Tá na boca do cu, né? Olha aí Tá na boca da brioca Tá na boca da brioca Tá na boca Ó lá, ó Cruzamento pro Patife Ele passou reto pro outro lado Eu tô indo defender, ué Vocês perderam a bola Eu tô indo defender Vai, Patife Vai que é nóis Vai que a bola vai vir pro meio aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Porra, garoto Não, gente Não, gente Ah, cacete Vai que dá ainda Vamos lá, time, raça Eu tô calculando aqui Tem que agir friamente Foi pro meio de novo aí, ó Vai, Drizzy Puta, o cara atirou na hora, né? Os caras do time estão atirando muito bem Ae, porra Vamos, time Vamos, time Pela honra Vai, Rato Vai, vai, vai Vai, vai Ah, caralho Ele tirou E aí do Drizzy morreu Foi pro gol Ah, batei o cara aqui no braço Dois gols Tô, tô rasgando aqui o cu dos caras, velho Vai que dá Vai que dá Vai que dá pra virar Ó Vai dá pra virar, nego Cê é louco, hein, moleque Muita sinuca pra fazer um gol desse, parque Vamos lá Dois gols em cinquenta segundos Vamos lá Vai que dá Tem que sair de saída de bola esse aí Vai com tudo, time Vai com tudo, time Vai que é nóis Ae, nossa Viriu Ah, os caras que caram a bola ali, ó Ai, caralho Não consegui pular Drizzy gulosão Me jogou pra fora do campo ali Pô, eu tô guloso pra fazer gol, mano Quero virar essa porra Porra, tira Boa, vai que é nóis Vai que sair, vai que é nóis Aqui, ó, continuou Contra-ataque Ah, bosta Aê, negou Vai Vamos lá, mano Trinta segundos, velho Foi pro gol Mais um Mais um do patote Você é louco Você é louco Você é louco Maior virada da história, hein Olha, no meio de três ali, velho Vai, só mais um do patote Quando é isso Você é louco Você é louco, tido Mano, mano, é agora, velho Vai, vai, Sam, faz um gol Eu tô já aqui, com o botão no nitro já, moleque Vai Puta que pariu Tira daí, tira daí Dá um chutão, dá um chutão, pelo amor de Deus Porra, não deu Tira, tira, tira pra ti Ah, os caras pegaram o rebote, não Não, 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 não Vai que ele é dar Vai, não para, não para, não para que ele é dar Contra-ataque é nosso agora Pronto, vai, 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 contra-ataque Contra-ataque é nosso Puta que pariu, vai rato, vai rato Vai, chuta pra frente Mexe o dedão nessa bola, mano Ah, vai, é agora, Trisinho É, eu fudei eu Não Vai que é nossa Não Ah, foi quase Quase, valeu Valeu a parte que a gente tentou Quem sabe se eu não tivesse Sando em play no time a gente conseguir Olha tu aí, cara Que aí não tá do TS Cala, eu vou Na moral, vou Fez quantos gols aí, nem Chega, gostou Like, favorito, se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Me tem de novo, né, fazer o que é a vida Mas o time tá bom A gente vai treinar e vamos jogar melhor É nóis Beijo, fui